Saudações, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao primeiro encontro de pesquisa das artes medievais, EPAM. Meu nome é Sérgio Duarte e faço parte da comissão organizadora do evento. O EPAM é organizado pelos participantes do Laboratório de Estudos Medievais, LEME, Núcleo História da Arte da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp. É um evento acadêmico dedicado à divulgação científica e criação de espaços de diálogo e reflexão sobre história da arte medieval e áreas afins, com a finalidade de promover o contato entre pesquisas acadêmicas concluídas ou ainda em desenvolvimento sobre essa temática. Essa é a mesa 3. Gostaríamos de agradecer às comunicadoras pelas propostas encaminhadas e a todas e todos que estão nos acompanhando via YouTube e redes sociais. Esta mesa é formada pelas seguintes comunicadoras. Beatriz Faria Santos, com o título O Medievo Imaginado, Medievalismo em Jogos Digitais. Beatriz é mestra em História da Arte pela Unifesp. Liniane Tiniz da Silva, com o título A Relação Artista e Autor, Ilustrações para Ivanhoé. Liniane é mestranda em História da Arte pela Unifesp. Por último, Júlia Beatriz Fernandes Leite, com o título O Movimento Arts and Graphics, Alguns Apontamentos Artísticos. Júlia é graduada em História da Arte pela Unifesp. Lembramos a todas e a todos que cada comunicação terá no máximo 20 minutos. E ao término das falas, teremos ainda 20 minutos para perguntas gerais realizadas pelo chat dos canais do YouTube que estão transmitindo à mesa. Então, pedimos aos ouvintes que escrevam as perguntas no chat, indicando a quem se direciona a pergunta. Da mesma forma, pedimos que assinem a lista de presença também disponibilizada no chat do YouTube. Os certificados aos ouvintes serão emitidos pelo CIEX após o término do evento, para aqueles que realizam a inscrição. Vamos à primeira comunicação. Beatriz Faria Santos, com o título O Medievo Imaginado, Neomedievalismo em Jogos Digitais. Ela é mestra em História da Arte pela Unifesp. Com a palavra, Beatriz. Obrigada, Sérgio. Queria estar agradecendo pelo espaço, agradecendo pela oportunidade. Queria também agradecer a CAPES, que foi a financiadora do meu mestrado, antes de estar começando a minha comunicação. Eu vou ler um texto que eu preparei, mas antes eu quero mostrar para todos os espectadores dois vídeos que serão comentados na minha comunicação. Esses vídeos são trailers de games, um que foi lançado esse ano e outro que será lançado no ano que vem. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês poderão assistir o trailer e escutar o áudio aqui pela janela de transmissão. O tempo está acabando. As profecias dizem que o Fimbo Winter leva ao Ragnarok. Teremos guerra. O meu destino não é ficar nesse bosque. Eu preciso sair, descobrir quem eu sou, quem é Loki. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Só quero respostas. E se as respostas colocarem você em guerra contra as cartas? Talvez minha mãe quisesse isso. Não sabemos o que sua mãe queria. E eu reconheço essa cara feia de longe. Odin tem mais truques na manga do que podemos imaginar. E se a gente achasse alguém para ajudar? O Tyr, antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante atenção de Odin. Se ele estiver por aí, temos que encontrá-lo. Entrem! Eita, o que em nome de Arsmir aconteceu com ele? A gente quer parar o Ragnarok. Salvar pessoas. E se o único caminho para isso for a guerra? A guerra não é o único caminho. Pensa menos como um pai e mais como um general. Você parece uma pessoa calma e irracional. Você é uma pessoa calma e irracional. Tem momentos de crise. Não se desespere. Aproveite. Saiba tirar vantagem. Tir! Você vem conosco. Terá suas respostas em breve. Bom, algumas. Esse foi o primeiro trailer. Eu vou mostrar para vocês agora o segundo. Eu vou mostrar para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse foi o segundo, eu peço desculpas porque o segundo não estava em português, mas esse jogo ele não ganhou dublagem aqui no Brasil, por isso eu tive que mostrar o trailer em inglês. Agora eu vou ler a minha comunicação. God of War Ragnarok é o mais recente jogo da produtora Santa Mônica Studios. O jogo, que foi anunciado em setembro de 2021 e teve seu lançamento marcado para o ano de 2022, conta com o protagonista já conhecido e amado pelos fãs da série, Kratos, um guerreiro espartano, cuja primeira aparição data do primeiro jogo da série foi lançada em 2005 e cuja missão em God of War Ragnarok está em impedir o apocalipse nórdico de acontecer. Introduzido no primeiro jogo da série de 2005, Kratos é conhecido como o fantasma espartano, um guerreiro sanguinário que deseja aniquilar os deuses do Olimpo grego para vingar a morte de sua primeira esposa. É em 2018 onde God of War perde suas raízes gregas. No título mais recente, o objetivo de Kratos é ajudar seu filho Atreus e protegê-lo contra Baldur, do Panteão Nórdico, e a serpente Jotunheim. Apesar de uma inusitada junção, a série God of War já alcançou mais de 10 milhões de cópias vendidas, sendo o mais recente, 2018, o responsável por um lucro de mais de 500 milhões de dólares em vendas. God of War Ragnarok é apenas um jogo na miríade de produções digitais inspiradas nas lendas, cultura, arte e mitologia nórdica. Assassin's Creed Valhalla, do segundo trailer, por exemplo, já possui duas DLC, downloadable content, ou seja, mapas e conteúdos extras que podem ser acessados pelos jogadores por um preço reduzido. Estas que exploram o cerco da Normandia, no século X, chamado Seed of Paris, e o confronto étnico e cultural entre imigrantes escandinavos e irlandeses na extensão Wrath of the Druids, que era o do trailer. É interessante notar que o jogo também conta com uma história extra, intitulada A Lenda de Beauf, que já está disponível no mercado nacional. Ambos os jogos, assim como diversos outros produtos culturais dos últimos anos, como games, filmes, séries de TV, desenhos animados e etc., encontram-se inseridos em uma temática visual e narrativa que se baseia no alto medívio histórico, especificadamente as grandes migrações do começo da era medieval, e não obstante, a materialidade cultural e artística dos povos escandinavos. Tais produtos culturais se utilizam de imagens, essas postas nas caracterizações dos personagens, nos cenários ou nos objetos passíveis de interação pelo jogador, para criar um medievo que não se preocupa com a acuidade histórica e sim com a sensação de uma autenticidade visual. Tal utilização do medievo não é nova e tampouco inovadora. É possível perceber criações que se utilizam da mesma dinâmica desde o século XVIII, e que, assim como as produções contemporâneas, se utilizam de objetos medievais para recriações que se dirigem ao tempo presente e não ao tempo histórico. Ainda que existam manifestações a partir do século XVIII que se dedicam a explorar imagens medievais, é a partir do século XIX, principalmente com a utilização de lendas, fontes escritas, credos e imagens medievais para a criação política de estados nacionais, conforme citado por Patrick Dury, onde pode-se perceber uma estruturação da utilização do medievo por sociedades modernas e contemporâneas. Na Inglaterra, por exemplo, a arquitetura gótica passou a ser utilizada, a partir do século XVIII, como um veículo de legitimação de um discurso político e social, que tinha como objetivo a recuperação da carta magna inglesa e das grandes personalidades políticas do medievo inglês, como Alfredo Grande, por exemplo. Assim, Chris Brooks aponta, por exemplo, que a arquitetura gótica servia como uma ponte magética entre a Inglaterra moderna e a Inglaterra medieval, não sendo visto como um estilo arquitetônico eclesiástico internacional, e sim como uma tradição cultural puramente inglesa. A parte da arquitetura, diversas outras publicações tiveram como objetivo reaver ou revisitar a Idade Média. Michael Alexander cita, por exemplo, The Castle of Otranto, A Gothic Story, de 1769, de Horace Walpole, como um dos exemplos mais célebres. A história tem como um cenário um castelo medieval, e a junção entre a imagética medieval e a narrativa de horror fizeram com que o livro fosse um sucesso absoluto. A febre dos falsários medievais também aponta para a preferência inglesa pelo medievo, de acordo com Alexander. Diversos autores divulgavam traduções de pseudo-manuscritos medievais que jamais existiram, cujo conteúdo sempre se tratava de uma retradução de histórias ou cenários medievais, de acordo com as significações e necessidades do contemporâneo inglês a quem eram dirigidos. A retradução do medieval na Inglaterra do século XIX esteu também no campo artístico. Pintores como a Sociedade dos Pré-Rafaelitas e artistas como William Morris procuraram no medievo elementos visuais que foram utilizados no presente. As temáticas das obras pré-rafaelitas, por exemplo, com construções góticas, vestuários e signos medievais, apontam para tal apropriação. É importante perceber que tal apropriação de temáticas artísticas ou repertórios visuais não tinha como objetivo a representação de uma acuidade histórica. Conforme Alexander observa, a imagem medieval reapropriada ou reutilizada tem como objetivo a autenticidade magética e não a acuidade histórica. O que isso significa é que as imagens medievais reutilizadas têm como ponto central a necessidade de parecerem reais para os espectadores, não necessariamente se abastendo de elementos da narrativa histórica. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. A gente tem como primeiro exemplo o personagem do Balia, do filme de 2005 intitulado Cruzada. O mesmo veste armamentos pseudo-medievais e opera dentro de sistemas pseudo-medievais. No entanto, a narrativa não atribui a ele o papel e tampouco a função de um cavaleiro cruzado, utilizando o personagem em uma narrativa de self-made man que não repercute nenhuma evidência historicamente correta do período. O que isso demonstra é que o medievalismo, ou seja, como chamamos tais manifestações medievais fora do período medieval histórico, baseia as retraduções medievais na interação entre imagem e público contemporâneo, e não entre imagem e narrativa histórica. Dessa forma, o medievalismo apela para os espectadores atuais, ao apresentar imagens que condizem com a visão contemporânea e não com a acuidade histórica. Existem várias hipóteses que se propõem a explicar o porquê de uma volta ao medievo e a utilização de sua imagem. Humberto Eco, por exemplo, aponta que a Idade Média, graças simultaneamente à sua inacessibilidade e complexidade, guarda as principais criações para a vida moderna, como as universidades, o banco, o câmbio, o latifúndio, etc. Do mesmo modo, Alexander defende que é a inacessibilidade e distinção do medievo que provoca a sua recuperação e utilização de suas imagens. As hipóteses que sugerem explicar a emergência do medievalismo como objeto cultural são muitas, e hoje acredita-se que o medievalismo não seja a única ocorrência cultural ao reutilizar as imagens medievais. O neomedievalismo, conforme sugerido por Brent Morbilly e Kevin Morbilly, se dedica à criação de imagens contemporâneas que, abastecidas de signos medievais, mostram-se reais de acordo com aquele universo imagético. Há, no entanto, diferenças entre o medievalismo e o neomedievalismo. Ainda que ambos não tenham a acuidade histórica como objetivo, o primeiro se utiliza de imagens medievais para retraduzi-las a audiências contemporâneas, enquanto o último cria novas imagens. O que isso significa é que as imagens medievalistas ainda guardam em si suas significações e utilizações históricas, enquanto as imagens neomedievalistas não fazem o mesmo. Imagens neomedievais não se abastecem e tampouco se utilizam de padrões medievais, optando pela criação de personagens, cenários e objetos culturais que simulam a realidade, apresentando uma pseudo-realidade paralela à imagem medieval histórica. O objetivo do neomedievalismo, portanto, não é a reutilização de imagens medievais, e sim a criação de novas imagens que simulem o medieval inventado, porém possível. O caráter histórico das imagens neomedievalistas é esvaziado em função das significações contemporâneas. O mesmo não acontece nos signos medievalistas. Essa é uma distinção importante que define a atitude tomada em relação às imagens medievais por objetos culturais contemporâneos. Dessa forma, produtos culturais neomedievalistas não mantêm as mesmas utilizações e significações das imagens medievais, como pode-se perceber, por exemplo, na personagem do Kratos, aquele primeiro trailer que nós assistimos do God of War. Além das idiosincrasias a respeito da genealogia do personagem, que é grego e está lutando em um cenário escandinavo, percebe-se que não há nada na sua imagem, como caracterização, equipamentos, vestuário, etc., que reflita a imagem medieval original de um cavaleiro, herói ou figura masculina portadora de poder bélico na escandinava histórica. Kratos, de acordo com a narrativa, é um guerreiro, mas não se comporta e não se apresenta como um guerreiro escandinavo. Seu equipamento não se refere aos achados arqueológicos e nem mesmo as atividades que executa lembram tal referência. Dessa forma, Kratos se mostra completamente alheio à imagem medieval de acordo com a sua cuidade histórica. No entanto, a presença de entrelaçamentos antropomórficos, de personagens mitológicos e de ambientação específica dentro da narrativa ajudam o jogador a localizar tal personagem como hiperreal ou uma simulação do real. A Ivor, o personagem principal de Assassin's Creed, o segundo trailer que assistimos, também passa tal impressão. A personagem não é baseada em nenhuma figura histórica e a narrativa do game deixa isso claro ao dizer que o personagem é um dos primeiros em uma ordem milenar de assassinos, esses que teriam surgido no Egito Antigo e perpassado outras civilizações como os romanos e até mesmo as cruzadas no baixo medieval. No entanto, a personalização de Ivor, desde o vestuário aos cenários e armamentos utilizados pelo jogador, posicionam o personagem como uma simulação do real. Percebe-se, portanto, que ao tratar da escandinava medieval no entremeio das mídias digitais contemporâneas, é neomedievalista em sua natureza, já que não há o intuito de manter as significações e utilizações originais das imagens medievais apropriadas. Dessa forma, mídias neomedievais criam novos cenários, novas histórias e novos personagens, que se dedicam a mostrar ao público simulações do que poderia ser um medívio histórico, de acordo com a sociedade contemporânea. Ainda que as mídias neomedievais não possam ser uma fonte para o ensino ou pesquisa da narrativa histórica, é imprescindível que se perceba que a presença e criação de tais imagens reutilizadas ou reimaginadas dentro do escopo social demonstram a prevalência e sobrevivência do medievo sobre nós. O medievalismo e seus desdobramentos têm como principal objetivo a exploração do medieval de acordo com o entendimento e significações das sociedades contemporâneas, explorando nossas concepções e anseios a respeito da história. Portanto, é preciso interpretar as mídias neomedievalistas, em especial os jogos, como ferramentas de simulação do real e não simulação histórica, onde o que importa são as expectativas e opiniões do presente sobre um passado que não pode mais ser acessado. Quero agradecer novamente pela oportunidade e passo a palavra agora para o organizador da mesa. Beatriz, muito obrigado. Vamos agora para a nossa segunda comunicação com Liniane Diniz da Silveira, O título, A Relação Artista e Autor, Ilustrações para Ivanhoé. Liniane é mestranda em História da Arte pela Unifesp. Com a palavra, Liniane. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer o espaço para poder estar apresentando. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e para poder apresentar. Só um minuto. Bom, como foi mencionado, eu sou do corpo do Unifesp, sou mestranda, sou orientando da professora Flávia. Eu vou falar um pouco, uma parte da pesquisa que começou com o intuito de compreender a relação entre artista e autor no processo de criação de ambos. Vou falar um pouco sobre a amizade do James Scane, um artista inglês, e do Walter Scott, o escritor que eu acho que todo mundo deve conhecer. Anteriormente, eu vou explicar um pouco como eu cheguei aos dois. Com algumas modificações, no início eu tinha escolhido uma edição francesa da coleção completa do Walter Scott, em que existem várias ilustrações. Essa edição circulou no Brasil, e a princípio eu tinha escolhido por isso. Mas com algumas modificações, eu resolvi continuar com o romance Ivanhoé. O romance Ivanhoé se encontra no oitavo tomo dessas edições e apresenta essas duas ilustrações. Essas ilustrações, elas são do site oficial da biblioteca... Só um minutinho? Elas são do site oficial da biblioteca, mas elas não se encontram com essa qualidade na edição que eu mencionei. Elas se encontram assim. Esses são prints da edição completa, completa em francês. Ela está no Google Books, então qualquer pessoa pode acessar. Ela tem algumas diferenças, provavelmente da qualidade ou do gravador. A primeira ilustração é do artista Antony Joranotti, desculpa a pronúncia, e gravada pelo Pierre Pélez, ambos artistas franceses. Ela representa um dos artes da história, quando o cavaleiro misterioso é revelado como Ivanhoé. Eu trouxe ao lado o trecho em que ela está sendo ilustrada. Essa é uma parte do trecho, é um trecho longo, o Scott é bem detalhista, então eu trouxe exatamente o trecho que a ilustração acompanha. Traços dessa ilustração, assim como uma pesquisa sobre o artista e sobre o gravurista, levaram a uma ligação com o estilo Trubador. O estilo Trubador foi um estilo que tentava retomar o medieval, como disse a Beatriz, com muita liberdade no que seria o medieval na França, no século XIX. Eu não vou adentrar em muitos detalhes a essa ilustração, porque nela, ela foi feita posteriormente à morte de Scott, então não dá para trabalhar tão bem a relação entre artista e autor, que é o que eu quero apresentar hoje. Essa é a segunda ilustração que é apresentada na edição mencionada, e ela é feita pelo artista James Scane, um artista amador em inglês. James Scane foi... Desculpa. Essa ilustração também trouxe ao lado o trecho que ela acompanha. Ao contrário da primeira, a descrição do castelo de Ashby, que é o que ela ilustra, ela acontece durante o capítulo todo e ela se dá de uma forma com... Ela ilustra mais sentimentos e emoções. Então, é um pouco... Não tem uma ilustração específica de como era a arquitetura. Ela é ligada o tempo inteiro a emoções. Então, vamos lá. Ela é feita pelo artista James Scane e... Ela é gravada por Edward Francis Feiden, também em inglês. Foi com essa ilustração que a princípio foi escolhida ao acaso, junto com a outra. Foi escolhida pelo romance. Ela abriu um espaço muito grande para falar sobre a amizade entre o James Scane e o Walter Scott. Eu trouxe duas outras ilustrações do James Scane para falar um pouco sobre essa amizade. Elas são de outros romances. O Scane ilustrou diversos romances do Walter Scott. Eu ia trazer alguns rascunhos dele, mas, por uma questão... Com o site, eu não sabia muito bem como eu poderia usar as imagens. Eu preferi trazer as que eu tinha certeza que eu poderia usar. O Scane, ele é em inglês, ele é formado em direito. Ele é considerado um artista amador porque ele não se formou em arte, mas ele desenhava muito bem. Ele conheceu o Walter Scott devido aos meios que eles frequentavam. Eles frequentavam os mesmos lugares. E o Walter Scott logo se interessou pela personalidade do Scane, porque o Scane e o Scott compartilhavam gostos por essa retomada do medieval, assim como pela literatura alemã e por outros temas em comum. Com esse gosto em comum, eles começaram uma amizade, a princípio mais amena, mas com o tempo, eles foram ficando muito próximos. Algumas pessoas acusaram o Scane de se aproximar do Scott por questões de dinheiro, mas o Scane era um herdeiro, então ele não precisava de dinheiro. Então, essa acusação foi refutada. E o Scott, ele incentiva o Scane a se dedicar ao trabalho como artista. E o Scane chega a passar uma temporada em Atenas para poder copiar a arquitetura do lugar e aperfeiçoar os traços. Essa amizade foi tão grande, digamos, que o Scott dedica a introdução do quarto canto de Marmion para o Scane. Eu vou ler agora. Abre aspas. O pastor que no sol de verão se... O pastor que no sol de verão se algo de nossa inveja tivesse vencido, como tu com o lápis e eu com a pena, as características traçadas da colina o vai. O Scott e o Scane, eles trocam cartas ao longo da vida dos dois, do Scott, porque o Scott morre primeiro. e essas cartas estão todas disponíveis também. Então, você consegue traçar bem como foi a amizade deles ao longo de todos os tempos. Essa outra ilustração também. Essa, na verdade, é um desenho só. Ela não chegou a ser gravada. Eu trouxe para a gente perceber o traço dele bem como é. Como eu ainda estou criando o processo de ligação das imagens, eu não trouxe muitas porque, como eu disse, ainda tenho alguns problemas de saber quais eu posso usar e quais não. Eu vou falar resumidamente, por causa do tempo, de algumas atividades que eles faziam juntos e que interferiam diretamente na criação dos dois. Tanto na criação do romance e do Walter Scott, como na criação dos desenhos do Scane. Entre as atividades que eles mais faziam, eles realizavam passeios e como eles gostavam muito do tema de cavaleiros, Scane menciona que algumas vezes esses passeios eram a cavalos e característicos como se fossem passeios de cavaleiros. Durante esses passeios, eles observavam arquitetura, paisagem, cenas cotidianas. E o Scane ia fazendo rascunho desses lugares que eles viam e dessas cenas. Ele tinha um caderno de desenho que ele levava para todo lugar. E o Walter Scott, muitas das vezes, escolhia o que ele queria que o Scane desenhasse para ele. Principalmente a arquitetura. Os dois são muito apaixonados pela arquitetura medieval. Então, era uma das coisas que eles mais desenhavam em comum. E o Scott usava esses rascunhos posteriormente para poder escrever alguns trechos da ilustração. Ou os rascunhos eram usados para as próprias ilustrações do Scane. O fato do Scott usar os desenhos para escrever posteriormente nos romances é muito interessante porque coloca a imagem um pouco diferente do que a gente está acostumado, a posição dela um pouco diferente do que a gente está acostumado com ilustrações. Porque as ilustrações geralmente são feitas com base em um trecho ou em uma narrativa já realizada. Então, desculpa. Então, o Scane, ele se torna essa pessoa que, de certa forma, tem uma introdução dentro do processo criativo do Scott. Outra coisa que é uma alegação que o Andrew Lincoln faz, mas eu ainda não consegui ver nas cartas, é que o Scane teria sugerido alguns temas para os romances ou ele daria, tipo, interferências em quais temas o Scott não devia mencionar. Em Vanhoé, especificamente, o Scane pede para... pede não, auxilia, fala que seria interessante se o Scott colocasse o tema dos judeus, mencionasse os judeus na narrativa. Os judeus acabam ganhando um espaço muito grande na narrativa, inclusive nas ilustrações. A Rebeca, que é uma das personagens, a judia, ela é muito ilustrada, os ilustradores gostam bastante de fazer ela, até mais que a romana, que é a personagem principal. Então, outra vez, a imagem interferiria diretamente em como a narrativa é composta. No início, o Scane, ele desenhava e gravava suas ilustrações. Ele gostava de fazer todo o processo para ter um domínio de como ela ficaria no final. Só que, em relação ao Scott, ele não conseguiu acompanhar tanto a produção do autor, porque ele producia bastante, quanto a pressão dos editores em relação a prazos. Outra coisa que dificultou muito a vida do Scane em relação a acompanhar o Scott é que ele não conseguia acompanhar os avanços da gravura e de todo o processo de gravar, que é um processo complicado. E ele começou a reclamar e a deixar claro que ele não conseguiria acompanhar esse ritmo. Então, o Scott pede para ele, mesmo já que ele não vai mais ilustrar os livros por não conseguir acompanhar os prazos, se ele poderia disponibilizar os rascunhos. E é o que ele faz, ele disponibiliza os rascunhos principalmente de arquitetura e paisagens, e outros ilustradores, eles usam esses rascunhos do Scane para ilustrar trechos do Walter Scott. Esses trechos e esses ilustradores, eles usam com liberdade, então, assim, é difícil fazer a relação entre as ilustrações e os rascunhos, porque eles pegam alguns detalhes, principalmente da arquitetura, porque o Scane, ele era muito fiel ao que ele via. Outra coisa que é importante ressaltar é que o Walter Scott, ele era extremamente exigente com quem iria ilustrar os livros dele. Então, ele tinha no Scane uma pessoa que ele saberia que ficaria do jeito que ele gostava. Então, quando ele pede esses rascunhos, é uma maneira dele garantir que as ilustrações continuariam do gosto dele. É interessante porque a primeira ilustração que eu mostrei, ela é feita opostumamente. Então, o artista já tem uma liberdade de interpretar o romance como ele queria, porque ele não tem um autor dando pitaco no como ele faria a obra. O Scane não. O Scane, ele faz em conjunto com o Scott, então, ele compõe ao mesmo tempo que o autor, e ele tem uma outra interpretação da narrativa por estar acompanhando o autor. E, ao mesmo tempo, se você inverte os papéis, ele tem um certo domínio por fazer primeiro o desenho em qual o Scott se inspiraria para descrever uma arquitetura, por exemplo. Outra coisa também que ele fazia com frequência era cenas cotidianas. O Richard Hill, ele menciona que em O Pirata, o Scott pede para o Scane fazer uma cena de uma criança brincando, o Scane rascunha essa cena, e depois o Scott usa o rascunho para descrever como a cena teria acontecido. Esse processo e toda essa ligação, eu estou bem no início da investigação delas, tem bastante material, e cada ilustração ela é muito singular. ela tem que ser analisada particularmente, porque se ela é feita postumamente, como eu expliquei, ela tem um resultado. Se ela é feita em conjunto com o autor, ela tem outro. Se ela é gravada por uma terceira pessoa, ela ainda tem o terceiro olhar, que é o olhar do gravador, e ele pode interferir em como veio o rascunho para ele. Então, essa pesquisa, ela tenta abordar um pouco do que é essa relação, um pouco de como a imagem teria esse papel dentro da narrativa, junto com a narrativa, e como essa relação, ela interfere no leitor. Porque, ao meu ver, quando o leitor pega um livro com ilustração, ele vai usar aquela ilustração para ajudar no imaginário do romance. E se o autor teve, o artista teve tanta liberdade, ou teve, interpretou de uma maneira incorreta ou correta, isso vai interferir em como o leitor interpreta aquela obra. Então, acho que é isso. Desculpa falar rápido, fiquei um pouco nervosa, e, novamente, gostaria de agradecer o espaço. Ok, Liniane, muito obrigado. Agora vamos à terceira comunicação. com a Júlia, Júlia Beatriz Fernandes Leite, o seu título, O Movimento Arts and Graphics, Alguns Apontamentos Artísticos. Júlia é graduada em História da Arte pela Unifesp. Com a palavra, a Júlia. Olá, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar nessa mesa com trabalhos que meio que se completam, e de maneira que a gente está conversando, a Beatriz até citou o meu autor que eu vou apresentar nessa mesa. Então, vou começar a transmissão. Quero primeiro deixar claro que o que eu vou apresentar foi uma parte, um pequeno pedaço do que eu pesquisei na minha iniciação científica com Bolsa PIVIC CNPq. e então eu vou começar. O movimento de design intitulado Arts and Crafts contém com base de seu surgimento o contexto dos primeiros anos do emprego absoluto de máquinas a vapor na produção de objetos em geral, na intitulada Segunda Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra da segunda metade do século XIX. Porém, o movimento também esteve rodeado e recebendo influências de diferentes linhas de pensamentos que surgiram na época. Para compreender o movimento Arts and Crafts sua linha artística e reais influências como um todo eu vou pegar como figura central e de partida para pegar essas influências a minha real pesquisa que é o William Morris que é pintor escritor design propagandista e vou usar um pouco das influências e dos textos dele para discorrer um pouco do que o Arts and Crafts foi. Vou levar em consideração tenho que deixar claro que a partir do começo do século XXI as diversas fontes principalmente os estudiosos de William Morris deixam ele um pouco de lado do movimento Arts and Crafts enquanto no século XX colocavam ele como pioneiro do movimento como eu não posso afirmar nada mas acredito que é impossível desassociar de forma muito enfática William Morris do movimento Arts and Crafts até porque grande maioria dos artistas que fizeram parte do movimento Arts and Crafts trabalhavam na empresa dele e eram colegas diretos dele então é impossível desassociar para mim a figura do William Morris do movimento Arts and Crafts voltando para as influências e pensamentos que embasaram o Arts and Crafts temos em especial o revival do medieval e do gótico entre seus principais nomes principalmente da arquitetura temos August Charles Pudge e seu filho August Web Not More Pudge ambos são arquitetos escritores e escritores que tiveram enorme importância ao fazerem índices tipológicos dos edifícios góticos da Inglaterra em especial as igrejas e os dois se focaram muito nas decorações e nos estudos técnicos e nos manuais para como reproduzir essas ornamentações porém o que ganhou mais destaque dos dois foi o filho ao ser um dos arquitetos responsáveis pela reconstrução do palácio inglês de Westminster que começou em 1840 foi terminar em 67 ele fez o parlamento ao lado do Charles Berry e os dois fizeram no estilo pensaram e ganharam o comitê para fazer em estilo gótico o que precisamos destacar na questão do pudging que vai ser levado em conta no movimento Artists and Crafts é que principalmente na questão do palácio de Westminster o medieval estava sendo usado como uma uma afirmação de um Estado nacional o interesse pela Idade Média nesse período que começa por volta de 1760 com mais força é usado para reafirmar principalmente na Inglaterra e na França essa posição de espaço criador da cultura língua e expressão artística do povo a autenticidade e os detalhes das construções do período são evocadas como pontos apoiadores para esse discurso de pureza e falta de hibridismo de outras culturas e por isso a função de seu Estado nacional como povo unido principalmente no caso do palácio porque é o ponto principal do governo inglês mas eu acho importante abrir um parênteses que outros autores como o próprio Alexandre em 2017 e o Matthews em 2015 pontuam que esse medievalismo inglês é uma consequência direta do século esse medievalismo século XIX é uma consequência direta já de um medievalismo que acontecia na Inglaterra desde o reinado de Henrique VIII ainda no século XVI os objetos do chamado período gótico ainda nesse século XVI já eram pesquisados e começavam a circular na corte e nos monastérios como de um valor antiquarista e a partir do reinado de Elizabeth I logo após de Henrique VIII o próprio o próprio asfibispo da rainha o asfibispo Parker colocou esses objetos góticos como e alguns manuscritos como uma reafirmação de que a Inglaterra sempre foi e a igreja inglesa sempre foi separada de Roma então que a reforma anglicana nada mais foi do que um passo na evolução que ele mesmo chama para o estado inglês porém voltando para o século XIX e para o movimento arts and crafts eu vou pegar um diálogo com o autor Anthony Smith no livro National Identity que interpreta que o romantismo apodera-se também do estilo do conceito de nacionalismo com a diferenciação de que a nação não significa apenas grupo linguístico ou de pensamento igualitário mas se reduz apenas a povo essa noção de nacionalismo que reduz e é exclusivo para povo está presente nos textos de Morris e também nas falas do próprio movimento arts and crafts de outros autores na questão de que todos eles estavam muito ligados também na conservação de objetos e dos edifícios medievais demonstrando assim o interesse pela continuidade de algo produzido pelo povo como exemplo a ser seguido e colocando esses edifícios e esses objetos domésticos como relíquias dos trabalhadores e do povo comum nessa o Nicolaus Pevner aponta exatamente que a produção da então Morris Marshall Faulkner operários de belas artes em pintura gravura e metais tem como principal responsabilidade a produção de arte feita pelo povo e para o povo outra base de Morris como também de todos os seus companheiros do arts and crafts em especial todos aqueles que frequentaram a escola e a faculdade de Oxford entre eles está o companheiro e melhor amigo de Morris que é o Edward Byrne Jones essa figura central que une todos eles é o John Ruskin que foi um dos principais críticos de arte do período e também um grande conservacionista dos edifícios góticos e medievais e o principal ponto da teoria Ruskiana que todos principalmente Morris aponta como o grande ápice do que o Ruskin escreveu está nos livros nos três volumes de As Pedras de Veneza que foi escrita de 1851 a 1853 uma parte do capítulo 4 do segundo volume do segundo volume elucida de maneira direta uma distinção que todos quase todos os autores vão se utilizar mas também dentro desse livro tem um capítulo que depois mais tarde o Ruskin edita e retira mas que novamente o Morris vai publicá-lo em uma revista que é A Natureza do Gótico mas voltando à teoria Ruskiana o Ruskin faz três distinções de ornamentos onde ele vai realmente colocar o medieval como um ponto alto e ele vai elucidar isso porque ele coloca assim mas eu vou me focar no primeiro e no terceiro que é o melhor exemplo o primeiro ornamento o grupo de ornamento intitulado Ornamento Servil que o Ruskin reconhece como utilizado pelas sociedades greco-romanas e que ele admite que é utilizado pela pela Inglaterra do período do século XIX através da da produção Fabril ele coloca essa produção como o servo sempre abaixo do seu mestre então fazendo um trabalho repetitivo e a questão que esse servo nunca ele se torna perfeito para fazer somente um ornamento então ele tem que fazer e o Ruskin coloca desculpa o Ruskin coloca esse esse servo como quase uma máquina enquanto no no ornamento que ele coloca como medieval o ornamento revolucionário ele coloca que o humano é aceito como humano com seus defeitos então ele fabrica ornamentos até mesmo às vezes feios ele mesmo admite isso e esteticamente não apurados porém que tem uma beleza humana que tem uma beleza do defeito e é e é isso que torna é o servo mais feliz livre e que consegue mostra a constante evolução dessas técnicas a partir o Morris e o movimento artes sem craft seguem exatamente essa linha de raciocínio do Ruskin colocando esse ornamento como belo só que eles se focam não só na arquitetura e vão para seguem uma linha das artes menores e dos que são os objetos decorativos então a partir disso que o Morris e o Byrne Jones principalmente começam a produção de seus objetos de uso doméstico e familiar como o próprio Morris chama inspirados em primeiro momento em uma estética medieval a partir desse momento que o Byrne Jones e o Morris entram nessa questão do artístico eles já estão junto com outros artistas como o próprio Dante Gabriel Rosé do movimento pré-rafaelita o Ford Maddox e em especial o Felipe Webb que também é conhecido em algumas publicações como o pai da arquitetura do arts and crafts ele faz uma série de arquiteturas entre elas a própria casa do William Morris na qual hoje é o museu nessa questão eu vou levantar um pouco a questão do próprio Morris que ele sempre busca colocar na verdade ele busca colocar o William Morris busca colocar os objetos de artes menores ele tem essa questão em especial de colocar os objetos de artes menores e o chamado artesanato de volta como uma genialidade artística uma intelectualidade artística então o que ele ao longo das suas publicações ele vai tentar reforçar é que as artes menores e as artes maiores não devem ter uma distinção e ele acredita que por conta dessa distinção no renascimento foi que tudo foi evoluindo e tornando os chamados artesãos no século 19 seriam os empregados das fábricas e por isso nessa repetição constante e nunca se utilizando outra coisa se utilizando de um intelecto outra coisa que o William Morris destaca e que é outro ponto da sua teoria junto com Bernie Jones é que esses objetos de artes menores decorativos utilitários eles têm que ser bonitos não só porque eles discutem a questão da beleza nos objetos produzidos em larga escala e colocam que esses objetos produzidos em larga escala não são acurados esteticamente por isso também mesmo quando esses operários estão em casa eles não têm lazer por conta de uma de uma vamos dizer uma estética feia e um lar desgovernado William Morris coloca até isso em um dos seus romances um lar desajustado e esteticamente feio produz pessoas mas ele faz essa 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 linha de raciocínio em um dos romances e também acho que o último ponto que eu preciso destacar é que e que é um dos pontos de mais debate o movimento arts and crafts e William Morris nunca quiseram recolocar a idade média ou trazer a idade média para a modernidade esse debate nunca ocorreu o que acontece no século 20 colocando colocando o arts and crafts e o movimento medievalista ou romântico do século 19 abaixo por conta dessa desse querer de voltar ao passado porém o arts and crafts e o William Morris nunca fizeram isso o que sim eles colocam a idade média como uma base seja estética ou politicamente ela é uma base para ser citada e um entendimento de um lugar de simplicidade que a modernidade perdeu porém as tecnologias criadas até então elas ainda são de importância e William Morris até colocam em alguns autores colocam William Morris como um militante contrário de máquinas mas na verdade ele acredita que as máquinas devem ser usadas usadas na questão de ajudar a humanidade mas não tomar o lugar dela e e de forma estética acho importante dizer que mesmo se voltando para esse medieval como um movimento uma base inspiracional em alguns momentos o próprio Bernie Jones dentro da fábrica do Morris se inspira em figuras do renascimento italiano para colocar em seus vitrais tem uma série de vitrais em que você vê essa inspiração depois ambos se voltam para uma questão mais bizantina mas por alguns anos o Bernie Jones fez somente figuras inspiradas no renascimento italiano para encerrar eu abro uma citação para uma frase do Morris que eu acho que elucida bem o que o movimento Arts and Crafts e ele em sua teoria buscaram que é se você quer uma regra de ouro que sirva para tudo é esta não tenha nada em sua casa que você não saiba que é útil ou que acredite ser bonita novamente eu agradeço a oportunidade de estar nessa mesa pela sua participação na verdade agradeço a todas as comunicadoras pelas pelas mensagens que vocês nos trouxeram pelos trabalhos apresentados enquanto o pessoal coloca no chat as perguntas eu vou aproveitar e vou fazer as perguntas também primeiro lugar queria fazer uma pergunta tanto para a Beatriz quanto para a Júlia a Beatriz nos trouxe um personagem logo no primeiro game que saiu do ambiente clássico entrou na idade média e parece que está gostando da idade média mais do que o clássico né e aí eu fazendo aqui enquanto você estava apresentando eu comecei a pensar assim no momento clássico naqueles tempos a literatura é muito usada hoje em dia muito lida tanto a dramaturgia quanto a filosofia nós consumimos muito isso já que a idade em termos de idade média essa literatura não é tanto consumida porém as imagens da idade média estão sendo bem consumidas na relação com o clássico então me parece que tem alguma coisa que atrai o ser humano para a idade média e como vocês estão estudando essas imagens na opinião de cada uma de vocês o que é tão atraente assim nessas imagens que faz a gente consumi-las e não a literatura da idade média a literatura a gente pega lá no clássico mas a imagem a gente pega na idade média na opinião de vocês sejam sinceras fuja um pouquinho assim da nossa caixinha né que a gente estuda a nossa caixinha nosso objeto ali mas o que que nos atrai tanto para a idade média e a Pris Obrigada essa é uma ótima pergunta né eu acho que a resposta vai variar muito pelo seguinte a Júlia ela está falando de um período em que o medievalismo ele ainda era uma coisa assim uma novidade vamos dizer assim né em que ele era uma ocorrência cultural claro mas que ele ele não tinha assim essa fórmula vamos colocar assim né de como você vai usar essa imagem o que que exatamente você vai pegar por que que você vai pegar aquilo onde você vai colocar essa história não tinha essa fórmula muito bem formada ainda né no caso do jogo do primeiro jogo que eu mostrei do trailer do God of War a gente tem que considerar duas coisas primeiro quando o jogo original de 2005 foi lançado por algum motivo estava havendo um grande revival do mundo clássico nos videogames porque diversos jogos também tinham como cenário a Grécia Antiga tanto que o God of War ele tem outros cinco games depois de 2005 e aí eles pararam de produzir porque mais ou menos em 2010 2012 eles começaram a perceber que as pessoas já não se interessavam mais né então eu acredito que no caso do God of War e do Assassin's Creed dos dois jogos que eu mostrei especificadamente o interesse ele seja mais um reflexo de um interesse de mercado por algum motivo esse neomedievalismo ele voltou agora a gente sabe que o medievalismo sempre existiu e que o neomedievalismo também sempre existiu mas por algum motivo agora nos últimos aí dez anos né ele voltou em vogue agora tem muita coisa tem muito filme tem muita série tem muito jogo sendo lançado sobre isso então eu acredito que no caso dos jogos que eu explorei na minha comunicação seja um simples um simples raciocínio de mercado eles querem atrair um público que claramente está interessado porque está pagando muito dinheiro em outros games que exploram esse universo e eles querem fazer parte desse lucro também né se eu for pensar na minha pesquisa como um todo eu compartilho da opinião do Humberto Eco e do Michael Alexander quando eles falam que o medieval principalmente a imagem medieval ela é muito atraente para um contexto cultural contemporâneo porque ela é inacessível mas ao mesmo tempo ela é muito distinta então ela é uma coisa absolutamente diferente de outros períodos artísticos e modernos que a gente teve e que a gente conhece como criaturas contemporâneas né a imagem medieval ela sai completamente da casinha daquilo que a gente está acostumado como uma arte clássica grega ou daquilo que a gente conhece como uma arte moderna ela é uma coisa distinta ela é uma coisa completamente à parte né então essa inacessibilidade de você não conseguir saber exatamente qual que era o uso como que era a produção dessa imagem desse afresco desse livro dessa roupa dessa joia que era feita e essa distinção esse caráter tão diferente acabam fazendo com que o medieval ele tenha mesmo essa capacidade de atração de público né e produção de objetos contemporâneos e modernos de uma maneira que outros períodos históricos não tiveram essa é a minha opinião obrigada agora Júlia por favor algum comentário algum comentário Júlia não eu acho acredito que grande parte até do imagético que a gente da imagem que a gente consome de idade média nem é idade média né já o medievalismo é a questão desse que nem a Beatriz falou desse imaginário né no século 19 18 começaram a criar esse imaginário os cavaleiros os dragões acho que até o próprio Éfios né tem ele faz uma distinção no livro dele né da idade média grotesca da idade média fantasiosa e a Darsens também faz no livro dela no Companion né a idade média criada e a idade média que realmente existiu então até o mesmo imaginário da idade média não é idade média é medievalista mas acredito que é isso mesmo que a Beatriz disse é um é um diferente é algo que nunca esteve próximo nem mesmo do século 18 assim mesmo para os europeus convivendo constantemente com aqueles edifícios é fica o imaginário de como é que eles produziram aqueles aquelas catedrais enormes com tão pouca tecnologia que nem eles dizem às vezes no século 19 é eu posso até colocar isso na questão do Morris ele escreve diversos pequenos contos imaginando um operário na idade média como é que ele produzia como é que ele fazia como é que ele pensava o que estava sendo produzido então eu acho que é esse imaginário mesmo na questão de estar muito distante e eu posso fluir na questão de que enquanto isso no clássico acho que as coisas ficaram muito mais explícitas de como eram feitas por conta dos textos de grande circulação no renascimento logo depois e tudo mais eu acho isso não sei se a Beatriz acho que ela concorda a Julia falou uma coisa dessa reflexão do William Morris de pensar no carpinteiro no pedreiro medieval construindo as catedrais e eu quero registrar uma experiência que essa imagem medieval não imagem medievalista mas essa imagem medieval ela ainda é causadora de muito assombro eu sou professora de artes e eu trabalho de acordo com a BNCC e pela BNCC aqui no Brasil os alunos do oitavo ano eles precisam aprender sobre o século XIX na Inglaterra então a gente fala sobre todo esse medievalismo sobre esse romantismo sobre o William Morris e os mesmos questionamentos que o Morris já tinha na Inglaterra no século XIX os meus alunos em 2021 tem poxa mas eles não tinham banheiro como que eles conseguiram fazer aquelas catedrais professora um negócio assim né e o que você vai falar para eles eles têm uma razão ali né eles a dúvida essa dúvida ingênua da criança né ela mostra para a gente porque que esse medieval ele perdura tanto porque é muito difícil fazer eles entenderem que você pode viver em uma sociedade que não tem computadores e que faz catedrais maravilhosos e altos com avanços da engenharia que jamais foram sonhados né mas você não tem computadores as duas coisas elas não precisam existir juntas então eu acho que esse espanto esse assombro né que nem a Júlia falou do fazer como era feito e como era utilizado ela cai muito sobre esse fascínio da idade média hoje em dia para a gente ok Liniane não vou deixar você de fora então assim você tocou num assunto para mim bastante instigante e muito curioso a relação entre artistas principalmente quando eles trabalham juntos quando a gente visita um ateliê de um artista normalmente só tem um artista no ateliê não tem dois que parece que vai dar vai sair faísca vai sair briga eu não sei até que ponto você vai se estender em sua pesquisa para entender a relação extremamente pessoal entre o artista e até onde um vai vai se meter no trabalho do outro ou não você tem alguma consideração para falar sobre isso? Tenho sim obrigada pela pergunta então como eu disse é muito singular eu acho que cada ilustração ou cada romance conjunto de ilustração que você seleciona ela vai ter que ter um estudo muito aprofundado por exemplo a relação entre o Walter Scott e o James Scane ela foi uma relação de amizade durante toda a vida do Scott então não houve conflitos assim grandes houve questionamentos tipo você poderia alterar isso essa imagem ficaria melhor assim foi muito uma amizade e uma relação amistosa já a relação do Scane com os gravuristas nem sempre foi amistosa porque como eu disse o Scane ele gostava de gravar seus desenhos mas chegou em um momento que ele já não conseguia acompanhar as evoluções em relação às técnicas da gravura então ele teve que se colocar em um lugar de olha eu não consigo eu quero que você seja fiel ao meu desenho mas até que ponto o gravurista era realmente fiel porque ele quis ou porque a técnica não permitia um exemplo que eu posso dar eu estudei na minha conclusão da graduação a relação entre o George Christian e o Charles Dickens o George Christian ilustrou Oliver Twist e eles no começo eles tinham uma amizade grande eles o Dickens adorava as ilustrações do George o George adorava o Dickens como escritor mas depois eles brigaram eles tiveram uma grande desavença postumamente a morte do Dickens a família do George pede a autoria do Oliver Twist fala que quem deu a ideia foi o o Christian os papéis as cartas que eles trocavam de repente são queimadas no escritório então assim cada relação tem que ser estudada singularmente como você disse geralmente eles trabalham sozinhos mas na gravura acontecia muito de você pegar um desenho para gravar de outro artista então ela tem que ser estudada mesmo cada uma com as suas particularidades no caso do Walter Scott e do James Cannon não houve atrito entre os dois o Scott o Scott morreu de boa com o Skane o Skane tem um livro de cartas que ele dedica ao Scott postumamente que fala sobre a amizade deles então foi uma amizade que assim não por isso que eu digo que é muito eles são um ótimo exemplo para estudar essa relação porque você tem as cartas você tem um livro escrito posteriormente por um deles então você consegue acompanhar bem como foi esse processo bom resumidamente acho que é isso obrigado Leniane a Magali Souza tem um comentário para a Beatriz uma ideia aí nas suas pesquisas em jogos pensar a idade média para o ensino porque jogos fascinam a juventude então ela acha que dá para desconstruir essa imagem do período medieval você tem algo a acrescentar? como eu conforme eu comentei eu sou professora então eu já uso eu não estou pesquisando isso no momento porque enfim eu não tenho formação e licenciatura então eu acredito que eu preciso de um plano de fundo sobre teorias do ensino teorias pedagógicas um plano de fundo formal acadêmico para que eu possa fazer essa pesquisa mas isso já é uma ferramenta de ensino que eu uso só que eu acho que quando a gente fala sobre medievalismo e não medievalismo a gente tem que ter muito cuidado para falar de jogo pelo seguinte a gente pode sim eu posso pegar aqueles trailers e mostrar para os meus alunos e falar assim olha o que é que é de verdade e o que não é e eles vão saber dizer mas eu acho que essa estratégia ela falha nós o nosso período contemporâneo porque não é esse o intuito do jogo por si né então existem jogos em que a gente absolutamente pode usar para mostrar o período medieval como um né um oferecer para o aluno um exemplo tátil um exemplo físico nesse agora que a gente pode falar para ele olha era isso aqui ele vai ver ele vai conseguir compreender né mas quando a gente trata de jogos no geral eu acho que a gente tem que fazer uma separação entre esses jogos que eles têm a pretensão de ser históricos e os jogos que só têm a pretensão de ser uma coisa legal que a pessoa vai jogar no fim de semana e vai gostar e vai comprar ambos são dignos de pesquisa mas talvez os jogos de fim de semana eles não sejam a melhor ferramenta para para motivar para mostrar para esse aluno principalmente assim de um ensino básico né que é com o que eu trabalho hoje como era o período medieval talvez que é o que eu faço hoje é pegar esse jogo para mostrar o que a gente acha e por que a gente acha isso por causa disso disso né então esse é um pouco o que eu faço né eu uso esses jogos mais de fim de semana mais fantasiosos como uma maneira de fazer eles pensarem por que a gente pensa no medieval assim da onde que vem essa imagem por que que da onde que a gente tirou isso da onde que veio quem que falou para a gente que era assim né e aí depois que já houve esse movimento de desconstrução que eles conseguem fazer essa separação entre aquilo que foi e aquilo que eu acho que foi aí eu entro com uma imagem daquilo que foi porque se você simplesmente chega para eles e mostra por exemplo né um filme ou um jogo que nem Civilization Fire que é um jogo assim altamente histórico feito para ser histórico feito para ser usado como uma ferramenta de pesquisa histórica a primeira coisa que eles vão perguntar é ué mas cadê o dragão professora tá errado não tá errado você tá tirando uma com a minha cara né porque tá faltando dragão e não tá né então assim pensando no ensino básico a gente tem que fazer essa desconstrução daquilo que é o medievalismo eles precisam entender eles precisam ter essa consciência para depois a gente entrar com a imagem medieval mesmo obrigada pelo comentário Magali achei muito pertinente legal você tá me dando a ideia de usar o medievalismo como uma ferramenta para mostrar que a realidade nem sempre é aquilo que você tá vendo na televisão etc né ok tem aqui uma mensagem da professora Flávia para vocês três ela tá muito orgulhosa das orientandas dela ok temos mais alguma pergunta parece que não então eu vou dando por encerrado deixa eu falar aqui vou finalizando a mesa número 3 do primeiro encontro de pesquisas das artes medievais gostaríamos de parabenizar as três comunicadoras pelas excelentes falas e suas respectivas pesquisas e mais uma vez em nome da comissão organizadora desse evento gostaria de agradecer a todos todas e todos aos ouvintes pelas perguntas e por acompanhar essa mesa convidamos a acompanhar a programação da primeira EPAM que amanhã teremos uma além do minicurso na parte da manhã teremos às 15h30 a mesa número 4 tá ok eu agradeço a todos peço para vocês ficarem mais um pouquinho aí tá bom obrigado e boa tarde a todo mundo tchau 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 tchau